Financiamento ProCultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Evie é negra. Evie é poesia. Evie, negras poesias. Eu conto poesia, diversidade, sabedoria, história, memória. Eu, livro, quero você me abrindo. Venha me ver. Eu, livro, junto a você, vivo com prazer. Meus olhos brilham, fascinam. Eu, livro, adubo a mim e a você. Abertos, vamos poder. Eu, livro, vivo, vivo com você. Eu, livro, 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 vivo com você.